Gente, voltei. Eu vou mostrar agora pra vocês também dos lançamentos do Avon, daquela linha True que eu falei nos outros vídeos. Os lápis de boca, tá? Eu comprei o nude e o rosa. Só que assim, o rosa no livrinho ele parece bem claro, vocês vão ver que não é. Eu achei um show, porque assim, a tampa tem que dar uma girada pra sair. Já tá bem usado, né? Como vocês podem ver, tá? Ele é tipo uma cera, mas gente, ele é muito macio. Eu adorei. E esse aqui é o nude, tá? O nude, o clássico, o tom de boca, que fica bem pra todo mundo. Eu vou passar um em cima e um embaixo pra vocês verem. E dar uma colorida. Ó. Esse é o nude, tá? Se vocês quiserem, vocês podem usar como batom também. Ele fica mate. Na hora. Vocês podem ver. Ai, que ótimo! Que ótimo! Ai, meu Deus do céu. Olha. A questão da iluminação tá excelente. Mas vocês estão observando que o assistente de produção não sai de cima, né, gente? Que criança nessa idade é fogo. Esse é o nude. Tá? Tá, tu quer batom também, badiçã? Esse é o nude. E agora eu vou passar o rosa em cima. Pra vocês verem. É, ficou uma lindeza, né? Metade da boca de uma coisa e metade da outra. Mas vai chegar o dia que isso também vai ser moda, né? Gente, o que que eu achei? Aponta super firme, mas extremamente macia. Ele não é de girar a bunda, ou seja, é um lápis de apontar mesmo, tá? Eu amei, gente. Eu amei, amei, amei. O risco dura o dia inteiro. O batom sai e o risquinho fica. E se vocês quiserem, vocês podem usar como batom, como eu acabei de fazer. Tá? É maravilhoso. Uma dica importante, o nude. O nude dá pra usar aqui embaixo do olho também. Ou pra sobrancelha. Porque, gente, ele é muito macio. Os dois, os dois, tá? A cera que foi feita é muito macia. Desliza super bem. Maravilhoso. Esses aqui, eu não cheguei a pagar 20 dinheiros cada um, tá? Então, tá super acessível. Aliás, toda a linha tá super acessível. Eu achei bem acessível. Claro que eu peguei preço de lançamento. Como muitos de vocês devem ter pego também, muita gente comprou, né? Porque tem muita gente que é que nem eu. Lançamento já se joga. E um recado pros meninos em especial. Encomendei um masculino do Avon que me chamou a atenção no livrinho. E logo vocês vão ter resenha. Assim que ele chegar, eu já vou demonstrar. Porque perfume masculino é difícil, né? Eu falo quando eu tenho pra mostrar. Porque eu não sou muito, não curto muito ficar falando de uma coisa abstrata. Assim, vocês ficam no campo do abstrato. Eu gosto de mostrar. E descrever o perfume pra vocês. Então, eu encomendei um masculino do Avon que eu achei bem interessante, tá? Deve chegar por agora, início de novembro, até metade de novembro, enfim. E aí, eu vou trazer pra vocês. E pras meninas também ficarem atentas pra dar pros maridões e pros namoridos de presente. Então, gente. O que eu queria falar sobre o lápis batom do Avon. Ele tem outras cores, tá? Eu peguei o nude e o rosa só porque são os clássicos, né? É o que a gente mais usa, especialmente no dia a dia, que eu gosto de um make bem discreto pra trabalhar. Aliás, esse é o make básico que eu uso pra trabalhar geralmente, tá? Então, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, da dica. Podem se jogar também nesse aqui sem medo. Excelente alternativa. Ele pode ser um pouco mais caro do que os de farmácia. Mas a qualidade dele é estúpida. É estúpida a qualidade dele. Então, eu acredito que vocês vão curtir. E vale a pena investir. Até porque se vocês encontrarem uma cor do agrado, vocês podem usar como batom, não só como lápis. Então, meus amores, minhas queridas e meus queridos. Uma semana linda, abençoada pra todos. Espero que vocês tenham gostado da nova iluminação. Se vocês curtiram, me avisem, porque daí eu volto a gravar aqui mesmo. Eu ajeito as coisas, que hoje tá super improvisado. Vocês viram que o sócio aqui está e provavelmente ele vai estar nos outros vídeos também. Porque esse cara, assim, é incontrolável. Mas, enfim, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Tenha uma semana linda, abençoada, cheia de coisas boas, que todo mundo ganha na Mega Sena. Que tá todo mundo precisando. Um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.